Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com nossa base hardcore do Oxygen Not Included depois desse frenesi aí do final de semana de Satisfactory o pessoal me perguntando por que eu não fiz uma série do Satisfactory porque eu achei que ia ser uma baita de uma sacanagem fazer uma série e o jogo Early Access sai agora dia 19 eu já comprei o jogo já tá tudo preparado já para a gente ter o Satisfactory aqui no canal só que eu achei que ia ser uma baita de uma sacanagem porque a gente não sabe o que vai ter no Early Access tá isso aí foi um Alpha entendeu então tipo você vai lá e faz uma série tá do do Alpha e aí quando é lançado o jogo no Early Access que o Early Access é praticamente o que vai ser o jogo no final né tipo são tem diferenças mas nem tudo né mas o Alpha pode ser muito diferente do que vai ser o jogo mesmo entendeu então eu não quis fazer isso com os todos os inscritos entendeu então achei melhor fazer o que dividir em três em três lives tá e eu mostrei o gameplay bruto tá gameplay bruto mesmo foram duas lives de 6 horas e uma live de 3 horas tá então o total aí foram 15 horas de live durante esse final de semana tá para quem quiser ver realmente como é o jogo durante o no Alpha tá a minha Live tá excelente para ver isso porque eu joguei do início sem saber nada sobre o jogo até a Live de domingo que nós jogamos junto e iniciar uma base do zero mas eu não pude estender muito a Live tá então quando sair aí o Early Access aí a gente vai largar o pau no no é no Satisfactor tá mas voltando ao One é a gente tá com um problema sério de imunidade né ainda aqui na base então deixa eu ver o que eu vou fazer deixa eu ver as pesquisas aqui eu vou pesquisar a parte aqui da serviço de saúde eu quero liberar a cabine de tratamento para tratar as doenças aí quando eles ficarem doente eu quero dar um dá um gás nisso aí porque a imunidade deles tá muito baixa vamos soltar aqui a velocidade o estresse tá em 90% pimenta coquinho já tá nascendo já por que que eu pus para esvaziar esses canos eu não lembro peraí tá uma coisa errada aqui não tem nada a ver esvaziar esses canos aqui maluco aí 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 agora sim Ah tá lembrei que foi acontecer eu queria esvaziar os canos que eu queria tirar o a água fria que tava dentro dos canos para pimenta coquinho começar a nascer e começar a usar água quente aqui dentro aqui agora a temperatura tá tá bem mais alta eu vou tirar esse bloco aqui e aqui embaixo eu vou plantar lírio milagroso tá vou fazer aqui um e eu vou fazer assim ó e aqui sai aqui sai e na verdade pode sair tudo né mas eu vou tirar intercalado aqui e aí eu vou tirar aqui não que nós vamos se matar aqui e aí agora sim e aí beleza estresse começou a baixar de novo ok já tem um doente ali tô fazendo a pesquisa deixa eu ver beleza ótimo a gente vai liberar a cabine de tratamento ali a gente vai trocar aqui porque senão vai ficar complicado tá é a Helena Dias é a segunda com menos imunidade mas ela tá tomando menos 17 por ciclo tá tudo isso por causa dessa área aqui em cima aqui mas já tá quase já acabando então o que eu vou fazer o que que eu vou fazer eu não vou entrar aqui um tempo para para poder aqueles germes ali morrer automaticamente aqui a parte aqui do acabou entrando água demais aqui aqui vai ficar o hidrogênio aqui vai ficar o oxigênio e aqui vai ser a produção de energia para para esses dois vou para mito beleza e ela terminar de construir aqui eu já posso começar a fazer a parte da já de plantar os lírios já que lhe só precisa de cloro tá é só de cloro só e mais nada e aqui e temperatura e aí beleza só pôr uma escada ali para eles conseguirem acessar os pimenta coquinho aí beleza talvez eu faça ao contrário aqui deixa eu ver onde tá passando o cano aqui é vou fazer o contrário vou passar o cano radiador aqui para cá e aí ele vai aquecer aqui o lírio e aí até aqui aí daqui ele pode subir com o cano normal mesmo de rocha sedimentar até aqui depois eu conecto aqui e aqui e deleto aqui em cima aqui ó eu quero que essa parte aqui continue quero que passe por aqui e depois suba para cá é que libera temperatura embaixo depois em cima é perfeito o que aconteceu aqui que parou a água e faz tempo que eu não a tá e deixa eu ver e acabou a água aqui de onde é que eu tava trazendo a água não lembro faz tempo que eu não jogo aqui e eu apaguei os canos aqui e eu tenho que trazer uma água e a água gelada né o sensor aqui já tá tá acontecendo com esse sensor 18 não vou por 12 aqui eu tinha aumentado o sensor né tá certo oito duplicantes vamos ver quem mais entra aqui eu fiquei o final de semana inteiro sem jogar onde tá na época eu fiquei no frenesi do do satisfactor mesmo semente de seda e eu tô um pouco vendido aqui na base aqui mais os vídeos de onde continuam normal tá no canal tá desesperado não que não vou abandonar o ano e não e e dá para plantar já dá para plantar já beleza e aqui isso aqui tudo vai sair e aí E aí a gente trata o bicho aí o que falta falta pouco para terminar a pesquisa eu vou substituir uma maca por 2 por duas câmaras Começar a entrar água de novo aqui Isso, beleza Não posso ficar sem não Fruto recheado, 36 mil calorias Então o estresse vai baixar muito Já baixou pra 60% Então o estresse tá controladíssimo já Agora é só a gente controlar essa porcaria da imunidade Dessa maca aqui Beleza Aqui já praticamente acabou o oxigênio poluído Só esperar eles tirarem a água daqui agora E a Helena baixou pra 16% 15% agora Tá menos 12% Se ela comer um remedinho já resolve Nosso vulcão tá dormente Tomar muito cuidado com esse vulcão aqui Porque se ele voltar ativa A temperatura aqui Acho que regulou agora né É, regulou Se esse vulcão aqui voltar ativa Ferro caiu pra 54 54 graus Vou abrir aqui agora Se esse ferro aqui voltar ativa Com essa água aqui dentro meu amigo Já era Já era Vai virar tudo vapor Então você tem que usar pra resfriar essa água aqui E já preparar já o sistema que vai ser de resfriamento Tá, não pode deixar essa água aí né Essa água aí foi só pra resfriar o ferro que já tava no chão Não lembro bem o que eu tava fazendo aqui Ah tá, aqui eu tô derretendo o pelo Vou liberar aqui pra pegar a pimenta coquinho Se não eles não conseguem Pegar lá em cima Aqui tá certo Tem oxigênio aqui pra eles Beleza E vamos focar aqui na parte da produção De oxigênio Aqui eu vou manter tudo com um fio só Aqui é energia Cabo condutivo Assim Sobrou 75 Tá bom Agora é ouro Vai dar certinho Certinho Cobrou 50 ainda de ouro Aqui vai alimentar tudo isso Beleza Filtros já estão prontos Tá tudo no esquema Não pode faltar energia Que se não passa direto O hidrogênio pra cá Aqui tem pouco de oxigênio Não preciso nem me preocupar Perfeito Agora aqui na saída Deixa eu ver Como é que tá a tubulação Eu fiz aqui Tá, já sei o que eu vou fazer Eu vou passar Um tubo aqui Não, aqui não Um tubo aqui E eu vou levar pra esse tubo aqui Eu vou dar prioridade pro gerador Pra eu não ser obrigado a pôr uma bomba a mais Levando hidrogênio pros Pra eles Então o que eu vou fazer Eu vou usar uma ponte aqui Pra dar prioridade do hidrogênio Pros geradores Tá, depois que estiver cheio O hidrogênio volta a ser armazenado Aqui embaixo Então a prioridade Vai ser sempre dos geradores Dessa maneira Eu não preciso utilizar Mais uma bomba ligada aqui Só pra levar energia Pros geradores Então a gente vai ficar Acumulando hidrogênio aqui Tranquilo 4kg de água aqui Depois eu tenho que apagar E realmente Tá, as prioridades O pessoal tá reclamando muito Das prioridades do jogo Tanto as prioridades Quanto o pet fight Do jogo Tá bem zoado Não dá pra saber não O que aconteceu Nesses últimos hotfix Tá de metal refinado Caramba Vou fazer um pouco aqui Amálgama de ouro Eu tenho 8 toneladas Deixa eu fazer aqui Uma tonelada E dá pra perceber Que os duplicantes Eles estão fazendo Tarefas secundárias Ao invés de fazer Suas prioridades Começar a descer Esse dióxido de carbono Aqui Que tá começando A incomodar Deixa eu Fazer aqui Um Removedor de carbono Aqui Só pra gente tirar Esse carbono aqui Que ele tá Incomodando na base Já Depois a gente Tira ele daqui Tá Não é permanente Não Só que eu tenho Que puxar uma prioridade Pra cá primeiro Pra ele Assim Ele não vai gastar Muita água E a saída dele Posso ligar Lá em cima Aqui Já vai tudo lá Pro Esgoto Tá Vou ligar Com água fria Mesmo Eu só quero Que remova O dióxido de carbono Aqui O alvo Aqui Não é A eficiência Nessa parte Aqui O alvo É realmente A retirada Do Do dióxido de carbono Porque tá começando A acumular Dióxido de carbono Aqui E ele fica Estressado Ele ganha Mais 10% De estresse Por ciclo Aqui Por ele tá Com oxigênio Baixo Nessa parte Aqui Terminaram Ali Construíram Os canos Aqui Construíram Ah não Ainda falta Aqui Deixa eu dar Uma priorizada Aqui Que eu tenho Que trocar Aqui Pra Tem que trocar Aqui Pra Cloro Mais rápido Possível Deixa eu ver Aqui nos tubos Aqui Vou pegar Um Enchedor De Putijões Ou eu posso Pegar aqui Direto Trazer aqui Direto Seria melhor Uma bomba Barrela Tem o Barrela Deixa eu ver Minério Consumível Barrela Tenho 20kg De barrela Acho Mais que o suficiente Pronto Tá resolvido Coloco Coloco aqui Um Armazenador Compacto Aqui Prioridade 9 E trago A barrela Pra cá Pronto Vai ficar 20kg Aqui Resolvido O problema De trazer O cloro Para cá Barrela Prioridade 9 E Tô trazendo A barrela Pra cá Finério Consumível Barrela Não Copia As configurações Desse Passa Pra esse Barrela Tá aqui No chão Perfeito Ninguém pegou A barrela Né Ok E a gente Planta Clírio Milagroso Construíram Os canos Construíram Ver se já Dá pra fazer Aqui a Câmara Cabine Farmacêutica Uma aqui E uma aqui Dá até Pra puxar Um Um fio Pra cabine Farmacêutica Daqui De cima Aqui Dá pra puxar Uma linha Ainda mais Aqui Nesse esquema Ninguém pegou A barrela Esses caras Não querem Trabalhar Mesmo Perdendo Decoração Aqui Por causa Do cloro Ele não Tá deixando A plantinha Da decoração Olha lá A diferença Daqui Pra cá Aqui Eu preciso De energia Pra Pra câmera Vamos ver Como é Que tá Aqui A Helena 12% Talvez Ela esteja Menos 5% Por ciclo Aqui nós Controlamo Os germes Tem um pouquinho De germe Ainda aqui Mas comparado Com o que tinha Antes Quase nada Automação Vamos ligar Os cabinhos Aqui Eu espero Que vocês Estejam Reparando Esse negócio Das prioridades Que eu tô Falando Porque Se vocês Repararem Bem Eu tenho Várias Construções Para serem Feitas Na base E Eu tenho Se eu não me Engano Três duplicantes Responsáveis Pela construção Um Dois 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 né Dois duplicantes Responsáveis Pela construção Em prioridade Másica Tá certo Que esse aqui Pesquisa Mas eu não tô Pesquisando Nada No momento Tá Então Tipo Não faz sentido Eles estarem Fazendo outra coisa A não ser Construir Tá Não tá Fazendo sentido Nenhum Ninguém foi Colher a pimenta Coquinho Lá em cima Ah Foi Foi pegar Foi pegar Ó Tá vendo Eu coloquei Prioridade 9 Aqui faz um tempão Estão demorando Para construir Tá bem estranho A barrela Lá Eu coloquei Prioridade 9 Para levar Lá pra cima Ninguém levou Ainda Tá bem estranho A parte Das prioridades Aí Deixa eu ver Aqui Que tem Pra gente Bom Não Nossa Tinha que ser Anêmico Pra zoar O bichinho Planta do frio Colocar Essa planta Do frio Aqui em cima Colocar ela Nessa área Aqui Tomar cuidado Pra não esfriar Demais A área Aqui Das plantas Aqui Tem que tomar Cuidado Elas Só suportam Até 5 Graus Por enquanto Tá em 12 Então tá Bem de boa Canos Cano não Móveis Fazinho Aqui Quando der Pra construir Constrói Agora vamos Ligar Esse encanamento Aqui Esse encanamento Aqui Ele vai Conduzir a água Daqui Pra cá E este Aqui Vai conduzir a água Daqui Pra cá Aí Certo Já vai Aquecer Ali Esse cano Aqui Eu vou Remover Ele Espero que Não pingue A água Aqui Pra dentro Espero que A água Pingue Quanto faz Se pingar Aqui pra dentro É até melhor Porque aí Eu posso Secar Aqui O chão Nada do Esses canos Canos Se ainda Fosse Um cano Adiabático Ele dava Até pra entender Mas não são Não São canos Comuns Ninguém Trouxe a barrela Ainda Vamos ver Aqui Prioridade Baixa Felipe Augusto Tá no Número 38 Das Prioridades 37 Tá vendo Fica Alternando 92 22 Olha lá Tá vendo O mesmo Duplicante Ele fica Alternando As prioridades E não Era pra Isso Acontecer Era Pra Tipo Ir Diminuindo O grau De prioridade Até ele Vir Concluir O objetivo Mas não Tá mais Acontecendo Isso Depois Do penúltimo Hotfix Começou Acontecer Isso Aqui E foi O mesmo Hotfix Que Detonou A base Tutorial Tá bem Complicado De jogar Agora O Oni Por causa Disso Aí Não sei Se eles vão Consertar Não sei Se eles vão Manter Dessa Forma Não sei Se o intuito Deles É que Eles querem Que a gente Especifique Exatamente O duplicante Que a gente Quer que faça Determinado Serviço É Vamos ver Vou aumentar A prioridade Aqui do Bruno Bride Agora Daqui ele já Tá com Construir Eu vou Aumentar Aqui do Regacho Colocar Colocar A prioridade Dele Para armazenar Muito Alta Vamos Ver Cadê O Regacho Vitais Regacho Armazenar Terra Poluída Armazenar Água Poluída Armazenar Areia Ó Essas São as Três Muito Altas Armazenar Limo Armazenar Esvaziar Água Poluída Da Garrafa Tá vendo E não Tá aparecendo Aqui Armazenar Barrela Alguém pegou A barrela Cadê a barrela Alguém fez A tarefa E não Foi ele Começou a soltar Já o Cloro Beleza Ótimo Já já Aqui já tem Cloro O suficiente Para germinar Aqui as As plantinhas Alguém pegou A barrela Aqui E não Foi ele Pelo que eu vi Pelo menos Não foi ele Vitais Regacho Armazenar Água Poluída Ouro Fúngico Armazenador Compacto Agora ele Tá armazenando As coisas Da tela Então Beleza Já posso Voltar A prioridade Dele Ao normal Já Mas Não foi ele Que carregou O limo A barrela No final Das contas Nem apareceu Para ele A barrela Bom né Fazer o que Tem que jogar Conforme as cartas Aí começou A funcionar Aqui Beleza Vai remover Esse dióxido Carbono Que está Atrapalhando Para caramba A gente Ninguém Ninguém Construiu Aqui A cabine Farmacêutica Aqui Também Pode ver Do tempo Que eu coloquei Isso aqui Para fazer Até agora Nada Entrega Para construção Seria o Suprir Tá bem Estranho Então Tá complicado Tá complicado Eu sei que vai ter gente Que vai chegar aí nos comentários E vai querer falar Mas tá normal Não sei o que Mano Eu jogo o jogo Praticamente Sei lá Jogo esse jogo aqui Umas 3 horas por dia No mínimo Tá Tipo Eu tenho mais de 400 vídeos Do jogo Entendeu Então Tipo Eu acho que eu sei Quando tem alguma diferença Do que está acontecendo No jogo Ou não Entendeu Então Tipo Essas coisas que estão para ser feita Em prioridade 9 Já eram para estar pronta Tá Duplicantes com prioridade em construir Eram para estar construindo Tá Mesmo que eles Eles não construam Eles suprem a construção Tá Os duplicantes São dois tipos de construção Tem o Se não me engano São três tipos de construir Tem o construir Tem o cavar para construir E tem o suprir para construir Tá São três tipos diferentes aí De coisa para construção Tá E tipo Eles não estão obedecendo As duas secundárias Que é Cavar para construir E suprir para construir Tá O duplicante Ele só não cava para construir Se ele tiver tripofobia Tá Ele só não cava para construir Se ele tiver tripofobia Deixa eu ver aqui Como é que ficou a parte aqui Beleza Ótimo Agora aqui Eu vou remover essa água Apertei o botão errado Como sempre Então insert Eu acho que a água Acabou caindo lá embaixo Né Aos pouquinho Vai soltando o cloro Aqui Tá Não precisa se preocupar não Que já já tem cloro Aqui na parte de baixo Aqui São 20kg de cloro Para soltar aqui Tá vendo Solta bem devagarzinho Não se preocupa não Tá Enquanto a pressão Aqui Da gente tiver abaixo De 2kg Vai ficar soltando o cloro Então não precisa Esquentar a cabeça não Eu já posso deletar Temperatura 37 graus Já é o suficiente Já para o lírio Milagroso crescer Só falta o cloro Olha lá Aos poucos O cloro está passando aqui Tá vendo Essa água poluída Que não podia ter caído Isso Pega a água poluída E leva embora Tá ótimo Essa posição aqui Tá ótimo Deixa eu ver Sobra 2 espaços aqui Aí na hora que eu Preciso colocar o coletor Opa O que aconteceu aqui Com a temperatura 33 graus Opa 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 Cadê minha água quente O que está acontecendo Com a minha água quente Nada A água está 54 graus 51 57 Caramba Deu uma baixada Boa na temperatura Aqui A água pula De 49 Para 34 Aqui 32 Está trocando Muita temperatura Aqui Deve estar frio É só esperar Que aqui Já já esquenta Só esperar Que aqui Já já esquenta Ó Aqui Aos pouquinhos Está florescendo Aqui Já está germinando Aqui o lírio Milagroso Está vendo Olha o cloro Aqui As bolinhas de cloro Já aparecendo Pimenta coquinho Já colheu Já caiu no chão Ali Só pegar Ótimo Está ótimo Está perfeito Ali Está muito bom Só Esperar agora O cloro Tomar conta Da parte de baixo E aqui Voltar a aquecer Caiu demais A temperatura Caiu 0.4 Graus Aqui Aqui na ponta Ainda está bom Ainda está 35 Mas acho que Está caindo Não 36.5 Aqui Esses dois Aqui Vão Vingar O problema É que Aqui embaixo Estava muito Frio Ainda Conforme a água For entrando Ele vai Aquecendo Aqui Vai passar Toda essa Temperatura E ainda Ficou Uma bolha Lá dentro Se marcar Dava até Para Para criar A bolha Ali Bom Não vou Me importar Muito com isso Agora não O mais Preocupado É com Esse dióxido De carbono Aqui Está descendo Dá para ver O dióxido Descendo Aqui Agora sim Agora eu vim Trabalhando Construiu As cabines Quanto É que Está A carga Nesse cabo Aqui 500 500 Acho que Dá para Usar A cabine Dá para Usar Se não Der A gente Quebra O cabo Mesmo E Descobre Na Marra Vou dar Prioridade Aqui Ver o que Chegou De bom Nossa Churrasco Com certeza Deixa eu Ver É Churrasco Com certeza Sem sombra De dúvida Churrasco Agora sim Agora eu vi Construindo A prioridade Que eu mandei Construir E aqui Agora é só Uma questão De esperar É que demora Um pouquinho Para a barrela Ir se dissolver Está vendo 19.3kg Mas vai Virar 20kg De barrela Aqui embaixo A não ser Que eles tragam Mais barrela Para cá Tem que ficar Esperto Conforme for Tavando barrela Eu não tenho Problema Ah ele sarou Ele curou Provavelmente A Helena É a próxima Se ela não Tomar um Suplimento Vitamínico Ela é a próxima Helena Tem nenhum Lírio Milagroso Perdi Todo o cloro Aqui ainda Está vingando Mas aqui O cloro Acabei perdendo Todo E tinha Bastante Ele acabou Descendo Por causa Da porta Mas não tem Problema Agora eu estou Plantando O meu próprio Lírio Então É infinito O tal Lírio Só você manter A temperatura E deixar Com cloro Só alegria Lembrando que Eu só estou Plantando Lírio Porque é A base Cardcore E vocês viram Que o sistema Imune Vai embora Agora mesmo O press Baixou Para 43% Aqui eu vou ter Que dar Uma secadinha Aqui eu tenho Que jogar Uma água Mas eu vou Esperar eles Construirem Tudo Que tem Para construir Estão tomando Banho Está descendo Ali Mas acho Que agora Está Controladinho Agora está De boa Só tive Um pequeno Probleminha Com a temperatura Aqui Nessa parte Já está Já A água Está chegando A 48 Graus Cinco Bloco Depois Ela já Está A 34 O loco 35 36 38 Trocando Temperatura Né Devagarzinho Está indo E o dióx Está descendo Deixa eu ver Água poluída Tem bastante Ainda Está de boa Seda Está saindo Tem muito Fruto de seda Tem 181 mil Calorias De fruto Mais 89 Mil De cogumelo Então Comida Está Mais do que Garantido Preciso focar Nessa Está vendo A gente passou O episódio Inteiro E ainda Não terminou De construir Isso aqui Com dois Duplicantes Responsáveis Por isso E o poste Aqui Jogar Aquela Aguinha Aqui Prioridade 9 Ativar Engarrafar Copia Aqui Cola Aqui Ativar Engarrafar Preciso de água Aqui E aqui O certo É o certo Mesmo É eu pôr Uma porta Aqui Para eu Proibir Que eles Entrem Depois Só para Proibir O acesso A porta Aqui Ela não Tem Valor Já era Já colocou Água Pode Deletar Aqui Também Já jogou Água Pode Deletar E dar uma secadinha Aqui E limpar O chão Quase tudo pronto Quase tudo pronto Para iniciar O processo De produção E nada Do voo framito Aqui Nada Entrega Para a construção Construir Ou suprir Tá conseguindo subir A temperatura Aqui não Há água Chegando a 50 Graus Aqui Essa é a realidade Deixa eu ver Aqui Ó Água Aqui 48 48 47 Mas não Não tá indo Não Tá aí Abaixando Cada vez Mais A temperatura Da água Que doideira É essa aqui Mano Tá bom Beleza Finalizar Esse episódio Por aqui É O que eu vou fazer Eu vou esperar Eles construírem Tudo que tem Para construir Aí Pegou Com mão de lima Já tava Aguardando Já por isso Não Mas aí Você vai Deitar Aqui Helena Aí Não quero saber De você Aí Não Como é que Ficou O fio Tá ótimo Beleza A maca Deixa pra quem Precisa descansar Helena Pulmão de limo Recebendo cuidados Beleza Variação Variação de estresse Inscreva Inscreva-se Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma